No dia 1º de outubro, vão ser realizadas as eleições do sistema, Confeia, Creia e Mútua. Na ocasião, serão definidos os cargos de presidente do Confeia e dos Creias, dos conselheiros federais de alguns estados, além dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos Creias. Para garantir a segurança de todos, uma série de medidas está sendo tomada em relação à prevenção ao novo coronavírus. Como o uso obrigatório de máscaras, protetores faciais e luvas descartáveis pelos mesários durante todo o período em que estiverem no local de votação, desde a organização da sala até o término da apuração de votos. Ao chegar para votar, o eleitor deve se dirigir à mesa eleitoral e apresentar o seu documento. Após a identificação, o eleitor assina o caderno de votação, tendo seu documento retido. O presidente e o secretário rubricam o verso da cédula eleitoral que entregam ao eleitor, já dobrada, e encaminham o eleitor à cabine de votação, onde ele preencherá o voto. Após preencher a cédula de votação, ele dobra seguindo as orientações das dobradoras, deixando visíveis as assinaturas do presidente da mesa e do secretário, depositando a cédula na urna. Os mesários devem verificar, antes de o eleitor depositar a cédula, se ela corresponde à cédula fornecida e se a cédula foi depositada na urna. No fim, o presidente devolve o documento de identificação ao eleitor. O voto em separado se trata de uma excepcionalidade e somente é permitido, em urna específica, na ocorrência de alguma das três situações. Se o nome do eleitor não constar na relação dos profissionais aptos a votar na respectiva mesa eleitoral, em caso de dúvida sobre a identidade do eleitor, se uma mesa eleitoral prevista não se instalar, A apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento da eleição e não será interrompida até sua conclusão. As cédulas oficiais serão examinadas e lidas em voz alta por um dos membros da mesa eleitoral, computando os votos imediatamente. Encerrada a apuração, a mesa eleitoral elabora a ata da eleição e o mapa da apuração, remetendo à CER todos os documentos utilizados durante a votação. É seguindo todas essas orientações que teremos um dia de votação com tranquilidade e segurança. Sistema, com fé a creia e mútua.